Nós tínhamos, em 1º de janeiro de 2011, 170.800 presos, 170.829 presos. Hoje, como eu disse, 226.400 presos. O crescimento em um ano, aliás, em quatro anos e dez meses, portanto, em 58 meses, foi de 55.600 presos, mais ou menos, o que representa um crescimento mensal de 950 presos, ou seja, a necessidade de se construir uma prisão por mês. E um crescimento por dia, na ordem de 31.7 presidiados. Eu digo uma coisa para os senhores, que não há fuga, graças aos nossos funcionários. Que não há rebeliões, graças aos nossos funcionários e aos nossos parceiros. Temos parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Gareco, com o Poder Judiciário, com a Polícia Federal. E alguns ainda dizem que São Paulo não tem fuga, porque tem acordo com o crime organizado. Isso dói. Para cada um de nós que estamos sentados aqui, independente do sindicato A, B, C ou D, ou se gosta do Corinthians, do São Paulo ou do Flamengo. São Paulo se trabalha, combatendo o crime organizado. E São Paulo, senhores deputados, não precisa de prisão federal para evitar os problemas, embora o governo federal, através do Zé Eduardo Cardoso, tenha sido muito parceiro de São Paulo. Tudo que eu preciso dele, menos dinheiro, é lógico. Ele está sempre à disposição. O que nós incluímos de presos em São Paulo por mês? No ano de 2011, nós incluímos 109.241 presos. O que vale dizer, 9.103 presos. Em 2015, isso até setembro, a média foi para 10.867. E às vezes, Coronel Telhada, deputado Gil Lancaster, delegado Olim, escuto o cara falar, a polícia não trabalha. Se tem um que torce para a polícia não trabalha, sou eu, porque o sistema prisional está assim. Ela trabalha dia e noite, trabalha noite e dia, e os números por si só dizem o que ela produz. Eu quero abreviar, porque não adianta dados, mas São Paulo tem 1.319 presos estrangeiros e 357 mulheres estrangeiras. Eu sempre achei, sempre entendi, que esses 1.319 homens e essas 357 mulheres deveriam estar sob a custódia do governo federal. Não por falta de competência de São Paulo para administrar as prisões. É que a necessidade desse público, as necessidades desse público teriam melhores atendimentos se eventualmente estivessem em prisões que fossem do governo federal. O primeiro problema que se tem logo quando entra é o passaporte que fica ou na Polícia Federal ou em algum órgão federal. O segundo é a língua. O terceiro seria o contato com o país de onde os presos e as presas são originários. Quarto, que teria um atendimento, que a maior parte tem atendimento pela Justiça Federal, os processos de expulsão passam pelos segmentos do governo federal. Nós temos aqui, em São Paulo, 145 prisões para homens e 18 prisões para mulheres. É lógico que temos muito mais prisões para homens, porque de homens, em São Paulo, nós temos 212.500 homens e temos 13.134 mulheres. Portanto, a proporção de mulheres é em torno de 6% em relação à quantidade de homens. Há necessidade de construir prisões? Há sim. Se falta casa para o povo, tem que construir casa. Se falta prisão, tem que construir prisão. Mas as dificuldades que encontramos para construir prisão em São Paulo, senhores, são enormes. Porque se parece que entendem que as pessoas que delinquem têm que ficar presas. Mas não podem ficar presas perto de mim. E para não ficar presas perto de mim, terá que ficar um dia presa perto de alguém. Às vezes eu recebo o ofício assim, por que que se constrói prisão na região da Baixada Santista? Ou por que que se constrói prisão na região de Campinas? Ou por que se constrói prisão na região de Presidente Prudente? Eu queria aproveitar esse momento até para responder essas questões de onde se constrói e por que que se constrói prisão. São Paulo, por longos anos, não se construiu prisão própria para mulheres. Para onde iam as mulheres? Se retirava os homens de um presídio, lá se colocavam as mulheres. Se pegavam o local, transformavam em uma prisão feminina. Portanto, durante algum tempo, a política carcerária para a mulher, do que se diz respeito a projeto arquitetônico de prisões, ficou relegado a segundo plano. Não é culpa dos governos que passaram. É que hoje temos uma realidade diferente. 72% das mulheres presas no sistema prisional, tráfico de drogas. Essa é a realidade. Às vezes, desse grupo de mulheres que estão presas, ou de homens presos, por tráfico de drogas, o problema não é nem da polícia, nem nosso. Às vezes, o problema é da saúde pública. É mais ou menos igual a gente vê no supermercado, compre três pastas de dente, pague duas. No mundo do vício é assim. Você pega seis, vende cinco, fica com uma. Esse é o traficante que nós estamos tendo hoje, lamentavelmente, que estão entupindo as prisões. Nós, nesse período que lá estamos, construímos 19 prisões, sendo sete centros de detenção provisória, cinco prisões masculinas, quatro prisões femininas, um centro de progressão penitenciária. e estamos construindo mais três penitenciárias. Nós temos 18 prontas e estamos construindo mais 20, 115 CDPs e três penitenciárias femininas. Penitenciárias femininas, como estamos construindo? Não dá para construir todas as penitenciárias femininas em São Paulo. Ou construir todas as penitenciárias femininas em Campinas, ou Presidente Prudente, ou Rio Preto, Ribeirão Preto, ou Santos, ou Tabaté. As mulheres não são visitadas nas prisões. A primeira coisa que acontece com uma mulher quando ela é presa, principalmente quando ela leva droga para o preso, é ser excluída, não por nós. Primeiro que ela é presa, segundo que o preso fala, põe outra no lugar dela. E essa é a realidade carcerária que nós não escondemos. Então nós construímos uma prisão feminina em Tupi, Paulista, para que lá, deputados? Para atender aquela região Presidente Prudente, Alassatuba, não é para colocar lá presas aqui de São Paulo. Nós construímos uma prisão feminina na cidade de Pirajuí, para atender toda a demanda de Bauru. Nós construímos uma prisão feminina em Mojiguassu, para atender a demanda da região de Campinas. Construímos uma em Tremebé, para atender a demanda do Vale do Paraíba. Estamos construindo uma em Guariba, para atender a demanda da região de Ribeirão Preto. Uma em Votorantim, para atender a demanda de Sorocaba. Uma em São Vicente, para atender a demanda da Baixada Santista. Então, tudo isso é pensado, é planejado. Não é uma questão de chute. Grande parte das prisões que construímos hoje, principalmente centros de detenção provisória, os pleitos foram feitos pelos próprios prefeitos. Então, essa questão da construção da prisão é muito importante. Mas não basta construir prisão. Nós temos também que investir em penas alternativas. O que é pena alternativa? Pena alternativa é pegar o estuprador e colocar. Colocar na rua, não. Pega esse estuprador, coloca na prisão e pega aquele que praticou um delito de menor potencial ofensivo, em vez de colocá-lo na prisão, coloque-o, prestando serviço à comunidade. Nós temos prisões específicas para crime organizado. Recentemente, saiu uma lei federal que diz que tanto o preso provisório como o preso condenado, ele tem que ser separado. Como que São Paulo vai separar, de um dia para a noite, 10 mil pessoas que entram no sistema prisional? Nós vamos separando aos poucos. Nós separamos, de acordo com o crime organizado, uma penitenciária em Vesaslau, recebe crime organizado, uma das facções. A Vareia recebe parte dessa mesma facção. Temos o RDD, o único do país, que aqui, quando esteve a Comissão Parlamentar de Inquérito, composta pelo deputado Alberto Fraga, os que estiveram em São Paulo, Alberto Fraga, do Distrito Federal, Major Rocha, do Acre, Major Olímpico de São Paulo, nós pedimos, deixe a internação de presos no RDD ser realizada pelo Executivo. Tire do Judiciário, porque é o Judiciário, é o Executivo, quem tem preemência, rapidez, de internar um delinquente perigoso, e é ele quem sabe o porquê que está sendo internado. Temos, como diz, prisões para estrangeiros, só para homens estrangeiros. Chegamos a ter 97 nacionalidades, pessoas presas de 97 nacionalidades. Temos prisões para aqueles que praticam delitos sexuais, para jovens, na idade compreendida entre 18 e 21 anos de idade, que praticaram crimes cujas penas não chegam a 10 anos e que não tenham vinculação à facção criminosa. Nós temos para aqueles que têm risco de conviver naturalmente em presídios comuns, que se forem colocados em presídios comuns, poderão ser mortos ou extorquidos. Nós temos prisão para aqueles que agridem nossos colegas, nossos funcionários, isso quando não conseguimos colocar no RDD. Temos prisões para homicídas, temos várias prisões. Combater crime organizado não é uma coisa para um homem ou para uma secretaria só. Combater crime organizado é selecionar um grupo de parceiros. Que parceiros são esses? Aqueles que se dispõem, porque nem todos têm coragem para combater crime organizado. Aqueles que se dispõem, que têm coragem a combater crime organizado. Quando se fala que São Paulo tem 163 prisões e instalaram apenas 23 bloqueadores de celulares, por que não se instala em todas? É bem verdade que não podemos ficar, a segurança é assim, não se pode ficar falando pelas esquinas ou para amigos ou nos bares. Por que tem 23 apenas? Se for preciso, tiver 25, 26, 27, 28, amanhã depois terá. Mas hoje tem nas 23 prisões que abrigam elementos do crime organizado e tem nas 23 prisões que abrigam presos de alta periculosidade. Automatização de portas de celas. Essa iniciativa não é nem minha. Essa iniciativa é de um funcionário da região oeste. Hoje nós temos 37 unidades automatizadas, 9 sendo instalada automatização, e 16 que serão as próximas depois destas. É um serviço barato, é um serviço eficiente, e é um funcionário fazendo aquilo que ele acha que tem que ser feito para a segurança dele. Como combater a superlotação carcerária sem construir prisões? Eu acho que tem alguma coisa a ser feita também, paralelas, sim, paralelos à construção de prisão. A Defensoria Pública Estadual tem que trabalhar junto conosco para atender o preso que chega nas penitenciárias. Aliás, se não soltá-los, pelo menos o preso sabe que foi atendido por alguém, porque via de regra o preso era levado para nós, ele nem sabia porque estava preso, isso acontecia e muito. Mutirões do Tribunal de Justiça, não é para soltar preso, não. Eu acho que a justiça tem que... O preso pediu, responda logo, você vai embora ou não vai. Audiências de custódia, aqui será avaliado no futuro, não dá para fazer uma avaliação hoje. Eu digo no futuro, porque nós não sabemos se esses estão sendo soltos hoje, não vão praticar delitos amanhã. As centrais de penas que eu disse, que são exatamente para aquelas... para aquelas... para aquelas pessoas que não praticam delitos graves e que... e que podem ficar na comunidade prestando serviços. Eu só queria dizer que nós fizemos um levantamento recentemente, isso em 18 de junho, de toda a população carcerária nossa. Primeiro, para saber o que tínhamos. segundo, para saber o que fazemos. Nós temos, pela primeira vez, o tráfico de drogas e o roubo, no caso dos homens, tecnicamente empatados. Quem trabalha na polícia, quem está na rua, policiando, quem está no sistema personal trabalhando, sempre sabe que o roubo estava lá em cima, o tráfico de drogas estava numa posição intermediária. Podia estar em segundo lugar. hoje, no caso dos homens, 37,02% tráfico de drogas e afins, 36,43% roubo. No caso das mulheres, 72,03% das mulheres, tráfico de drogas e afins, 10,06% roubo. Então, caro presidente dessa comissão, eu gostaria, essas são as primeiras falas, eu ficaria, me sentiria até melhor poder responder aos questionamentos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, só uma, só uma, o senhor já terminou, o senhor já expor? Sim, eu prefiro responder depois aos questionamentos. rapidamente, primeiramente, queria agradecer o senhor mais uma vez e fazer até um elogio aos senhores e os senhores coordenadores, que a paz reina no sistema penitenciário graças à vossa excelência pelo seu trabalho de tantos anos, consegue conduzir muito bem as cadeias e os senhores que trabalham junto com o secretário, o adjunto, o secretário adjunto, queria parabenizá-lo, porque, com certeza, o senhor mantém a casa em ordem e a competência é muito grande. Pela ordem, coronel Telhada, vamos fazer as perguntas aos deputados da mesa. Sim, senhor, senhor presidente. Senhor presidente, em primeiro lugar, queria também cumprimentar o deputado, o secretário Lourival Gomes, parabenizá-lo pelo trabalho à frente da Secretaria de Assistência Penitenciária, parabenizar todos os presentes aqui dentro das suas funções, porquanto, em todos os nossos discursos, em todas as nossas proposições, nós que somos da segurança pública, sempre falamos da polícia civil, da polícia militar, da polícia técnico-científica, mas sempre falamos também da assistência penitenciária, porquanto sabemos da importância da função de todos os senhores para o sistema de segurança pública, sabemos da dificuldade, e digo mais, eu acho muito mais fácil ser policial militar do que assumir a função dos senhores, uma função difícil, uma função sofrida, uma função não reconhecida, então tenho certeza que sempre terão nosso reconhecimento aqui, e o que pudermos fazer para ajudar todos os senhores, tenho certeza que não só eu, como os demais deputados aqui também o farão. Nós sabemos da dificuldade da reposição salarial, que é um absurdo, o Estado não está dando atenção à segurança pública no geral, de assistência penitenciária, sabemos da dificuldade, senhor secretário, desse ano, em termos de algum reajuste, mas eu queria aqui, antes de iniciar minhas perguntas, fazer um apelo à vossa excelência que comece a trabalhar já pelo início do ano que vem. Sabemos do problema de responsabilidade fiscal, que eu sei que o governador sempre alega, mas janeiro já está aí, é a hora de rever o salário, não só da SAP, se eu tivesse a liberdade e a amizade que eu tenho com o senhor, como eu tenho com o senhor, se eu tivesse com o secretário, eu também falaria o mesmo para ele, mas é complicado. Mas pela amizade que eu tenho com vossa excelência, eu peço que vossa excelência se dobre sobre o assunto salário da categoria, por quanto é necessário não só um reajuste, como um aumento salarial para toda essa classe, para evitar uma greve, evitar problemas, que nós sabemos que não é isso que o funcionário quer, porque o que estão aqui, todos o fazem, porque gostam da missão, gostam da carreira e não querem, com certeza, partir para algo mais contundente, tenho certeza disso. Então, que vossa excelência se dobre sobre esse assunto também, para que nós possamos continuar a paz, que nós temos, pelo menos, um pouco de paz nos presídios. Salário é uma preocupação de todos nós, mas nós temos recebido muita reclamação aqui, senhor secretário, muitos nos têm procurado pessoalmente, pelo Facebook, pelo e-mail, alguns problemas que afligem a classe da assistência penitenciária, dos nossos EVPs, do nosso pessoal. As principais reclamações, a falta da carga do colete, carga do colete individual, que eu vejo como uma necessidade premente para o funcionário, porque se nós estamos na rua enfrentando vagabundo armado, vocês também estão, porque vocês estão numa função lá de guarda de presídio, ou melhor, da guarda do presídio, da escolta do preso, mas nós sabemos que vários agentes têm sido mortos no deslocamento para a residência ou para o serviço, na sua hora de folga, isso nos preocupa muito, pois não pode acontecer, não pode acontecer, é necessário sim que cada agente tenha o seu colete como carga, como é a polícia militar, para que ele possa, ao menos, se sentir um pouquinho mais seguro. Nós sabemos que o colete, nós sabemos que o colete não evita, infelizmente, tudo, mas ajuda muito. O segundo ponto, senhor secretário, que eu peço para a vossa excelência também nos informar, é sobre a carga de armamento individual, porquanto o homem da assistência penitenciária, hoje sim, ele tem que estar armado, ele tem que estar pronto para a luta, porque ele é tão alvo quanto um policial militar, quanto um policial civil, contra um policial técnico científico, nós sabemos que o crime, não só o crime organizado, o crime no geral, quando ele quer atentar contra o Estado, ele atenta contra os homens da segurança e se inclua a assistência penitenciária nisso. Então, eu pediria a vossa excelência, pela amizade que nós temos, até pela consideração que eu tenho por vossa excelência, que sempre nos recebe tão prestativo, para que eu sei das dificuldades, sabe tudo isso, mas hoje é premente, fora a parte salarial que nós sabemos que vai ficar para o ano que vem, infelizmente, que cada um do sistema da Secretaria de Assistência Penitenciária tenha sim o seu colete como carga individual e o armamento também, para que esses homens possam ao menos se defender quando forem atacados. E a segunda propositura, senhor secretário, é uma pergunta que nos chegou quanto aos escâneres corporais. Nós sabemos hoje do problema da visita íntima, o pessoal tem entrado com o liminar para não sofrer a revista íntima, principalmente as mulheres e os agentes que estão com essa missão estão de papos de aranha, porque não pode executar a revista íntima, é obrigado a passar o detector de metais e muita coisa de plástico tem passado, faca de plástico, explosivo também não é detectado no detector de metais, palavra difícil, né? Então, nós temos os detectores, escâneres corporais e pela informação só tem em Pinheiros 1 e Pinheiros 3, 4, Pinheiros 4, perdão. Então, é preemente também a compra desse material e eu acho que nós temos que unir forças no sentido até de exigir do senhor governador esses itens que nós aqui relatamos, porquanto nós estamos falando de vidas, de vidas de profissionais que ganham um salário mísero, mas gostam do que fazem e se dedicam para o que fazem. Então, acho que o mínimo que nós podemos retornar são condições de trabalho e de defesa para esses homens e mulheres. Muito obrigado, senhor secretário. Antes do secretário responder, queria só agradecer a presença aqui do presidente da Comissão de Segurança da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ares, que aqui se encontra.